Evento da Copa América e Company, que é totalmente gratuito, com muitas cartas pra você tá pegando. E bom, rapaziada, esse vai ser o tema do vídeo, a gente vai abrir os packs que a gente tem aqui dentro do jogo e vai ver se a gente tem sorte aqui em alguma coisa, né mano? E bom, rapaziada, o evento, evento, tá ligado, da Copa América, é basicamente isso que eu já tinha falado pra vocês, né? Não é nada legal, nada legal, de longe o pior evento da temporada, na minha opinião. Só fica atrás daquele ramadã, cara, esse evento aqui é totalmente ruim. O que você vai fazer? Você só vai jogar esse jogo de habilidade, vai tá pegando esses packs aqui, que pode vir joias, masquerando, coins, cartas e do deck. Aí você vai ter mais umas partidinhas pra fazer, que você vai coletando ponta de passe, né? Aí você também, aqui mais pra frente, você vai ter o marco, que é conclua desafios de ídolos pra ganhar recompensas de diferentes níveis. As recompensas são atualizadas semanalmente, então toda semana você consegue tá pegando essas recompensas aqui, beleza? Então assim, mano, eu particularmente não gostei, eu achei bem mais ou menos, né? Mas como é semanal, não tenho que reclamar tanto, né? Até porque é um evento de 35 dias, né mano? Meu amigo, vai dar muito o que falar esse evento aqui, porque de longe é o pior evento que eu já vi, cara. Cara, sinceramente, é muito ruim esse evento. E tá, mano, o que salvou nessa atualização? O que salvou foi que na aba de heróis, né? Que a gente teve aqui a carta do Company, né cara? A carta do Company totalmente gratuita pra gente tá resgatando. O que você vai fazer aqui nesse evento? Você vai tá jogando essas partidas aqui, vai tá acumulando os pontos aí. E lembrando, todo final de semana, que chega na sexta-feira, 22 horas, tem um aquecimento, né? Que é basicamente a parte que deixa os pontos duplicados. Então, cara, por exemplo, se um ponto ali é 5, é 5 no real, você ganha 18. Se é 5 também tem a chance de ganhar 10, entendeu? Então eles vão aumentando assim ao decorrer do final de semana. Então isso é bem legal. Você vai coletar aqui, vai completar essas missões, que é bem simples. Você pode tá completando tanto nessa aba, quanto ali no duelo de ataques, que eu recomendo pra vocês fazer. Aí você vem e resgata, né? Então a gente vai ver aqui, vou gastar os pontos aqui pra gente ver o que vai vir aqui. Lembrando, eles falaram que essa aba tá muito boa pra tá ganhando carta de geral alto, né? Bora ver se realmente vai tá bugado, né? Então vamos começar gastando nossos pontos aqui, né? Pra ver o que vem pra gente. Aqui pode vir joias, se eu não me engano, mas eu acho que veio coins, exatamente. Veio duas cartas, que vai ajudar aí em trocas futuras. Vamos mais um pack, que é o que a gente tem aqui. Que vai aumentando a cada vez que você gasta, então tem que ficar atento nisso aí. E ganhamos 200 joias, bem legal. De pouco em pouco, a gente consegue tá farmando muito recurso aqui dentro dessa aba, tá? Se for o que eu tô imaginando, rapaziada, eu não indico depois que vocês completarem tudo. Eu não indico vocês coletarem as cartas daqui ainda, tá ligado? Não pega a carta do Company. Quando der pra pegar, você não pega. Segura, porque tem chance dessas missões aqui que dão cartas pra gente, que eu já vou mostrar pra vocês, renovar todo dia, tá ligado? Então, se você resgatar a carta do Company, obviamente vai fechar aqui esse evento e não vai ter como completar mais as missões. Então, é uma dica que eu dou pra vocês. Não chega depois que você completar tudo. Não pega a carta do Company, nem o Masquerano, nem a carta lá no evento é garantida, tá? Espera pra ver se isso aqui vai continuar mesmo depois de tá completando tudo, tá bom? Então, vou resgatar aqui a primeira, né? A primeira recompensa da primeiro marco. E vamos ver o que vem pra gente. Não veio o telão, veio a logo do Company. Tá bom, excelente. Vamos abrir aqui um packzinho pra ver o que vem pra gente aqui de legal. Vamos ver. Não vem telão. Veio a carta 91 do Cadígulo. Não tem valor de venda, creio eu. Exatamente. E essa daqui, cara, é uma carta que eu recomendo aí pra quem tá começando. É uma carta legal, tá, rapaziada? Então, aí uma carta, uma dica de carta boa e bugada, mano. Essa daqui, tá? E vamos pro último pack que a gente tem aqui, né, mano? Vamos ver o que vem pra gente. E vamos ver. Veio... Telão da Tote. Itália. MC. Deve ser o Barella, né? É o Barella 93. É, Barella 93. Tá vendo, rapaziada? Por isso que eu falei que aqui tá dando muito recurso, mano. Essa aba aqui tá muito boa, tá, mano? Eu particularmente curti demais aqui essa aba aqui do Company, tá, mano? E vamos ver se vai renovar isso aqui, porque se renovar, creio eu que vai dar recompensa do mesmo jeito pra gente aí, exatamente igual eu peguei agora, né, mano? Então vamos aguardar aí a atualização das 22 horas pra gente tá analisando certinho, tá? E o que que teve mais de mudança, cara? A gente teve de mudança no mercado que é as renders dos jogadores, né? Eu separei algumas aqui, ó. Por exemplo, tem o Naismon, que tem agora a capa aqui da Fortinha. É muito melhor que aquele 3x4, que é o famoso cabeção. Temos o Jorginho, Eriksen também mudou. O Sommer, o Saka, né? O Saka agora, cara, que veio aqui com 4 de fintas, né? Sensacional, cara. Já tem tempo que a gente tava pedindo. Tem o Bastoni. Essa carta do Bastoni tá muito linda. Temos o Noye, temos o Robertson, Rice, Ganax Xhaka, temos o Zoboslai, temos o Kavahal. Esse Donnarumma, que eu não recomendo ninguém comprar, é muito ruim. Temos o Alke, temos o Van Dijk, temos o Ake, temos o Andersen, o Barella, temos o Bellingham, temos o Oplac, temos o Ritz, temos aqui o Foden, temos o Harry Kane, tá? E também temos o Kross, né? A carta do Kross aí com a foto perfeitamente bonita, né, mano? Beleza, rapaziada? Então essas daqui foram as cartas de momento que tiveram atualização aí pra gente, tá, mano? Então, rapaziada, deixa o like aí, se inscreve no canal, beleza? É um evento aí bem legal pra quem tá querendo farmar recurso. E o que que você pode ganhar aqui? Como é que você faz pra ganhar um Ronaldinho, caso tu tenha recurso pra fazer isso? Bom, você vai precisar de joias, tá? Vai precisar de joias. Aí você vai procurar aqui o packzinho aqui, tanto de 8 mil, 8 mil joias. É bem difícil, é difícil demais de tá tirando alguma coisa boa. Mas a chance também é pra quem é sortudo, obviamente, consegue tirar. Eu já não consigo, tá ligado, rapaziada? E também aqui em melhores eventos a gente tem um pack aqui de 3 mil joias, que eu acho que eu já abri. Que é esse daqui, ó. Também você pode ganhar aqui as cartas aqui do Ronaldinho, Roberto Carlos, Valverde, Messi, Vini Jr., Zico, Roberto Carlos, Francescoli, Tevez, Riquelme, Cordoba. Você pode conseguir todas essas cartas aí na Copa América, tá, mano? Então, a gente não tem uma maneira de garantir uma carta legal, mas é isso, cara. Infelizmente, o evento secundário, geralmente, são assim, é feito pela eSport dessa maneira, né? Tem que jogar o evento aí da Eurocopa, que eu acho bem mais interessante que focar muito naquele Copa América, tá? Mas você faz aí o Copa América certinho, garante lá joias masquerando, que vai dar bom pra você uma hora, cara. Então, rapaziada, então o vídeo é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o likezão, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Comenta aí, cara, qual o melhor atacante do jogo, na sua opinião, até agora, com a chegada dessas cartas aí, beleza? Então, é isso. Tamo junto, até o próximo vídeo e valeu!